Compartilhar esse link convidando a sua família, as suas redes sociais para rezar esta novena a Nossa Senhora da Primavera, ela que nos promete nos trazer uma nova primavera do dia 22 para o dia 23 de setembro ela promete visitar as nossas casas com os anjos, libertando de todo o mal, de toda a maldição, de toda a enfermidade tudo aquilo que vem nos amarrar, nos trazer tristeza, enfermidades, nós vamos entregar nas mãos de Nossa Senhora da Primavera então no dia 22, nós da comunidade Renascidos em Pentecoste montamos um altar em nossas casas e aspergimos água benta, pedindo que o Senhor envie os seus anjos juntamente com a sua Mãe Santíssima para libertar as nossas casas, e nós te convidamos também a viver essa devoção a Nossa Senhora da Primavera nós que somos renascidos em Pentecoste, vivemos nesta promessa que foi revelada ao nosso pai fundador, Padre Moacir Anastácio então você também é convidado a conhecer essa devoção e a viver nesta graça com Nossa Senhora da Primavera então nós vamos rezar o quinto dia hoje, já nos preparando para receber Nossa Senhora em nossas casas então quando você for preparar o seu altar, se você não tiver a imagem de Nossa Senhora da Primavera aqui na nossa lojinha, no Centro de Evangelização, nós temos esta imagem que é a imagem de Nossa Senhora da Primavera nós temos também o quadro de Nossa Senhora da Primavera você pode adquirir conosco aqui na loja, no Centro de Evangelização ou através do nosso site, Renascidos em Pentecoste, nós entregamos aí na sua casa então hoje, o quinto dia, nós vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Nossa Senhora da Primavera venha com teus anjos entrar na minha casa e na minha vida Rainha nossa eu permito que entre hoje na minha família eu permito que entre em meu coração Rainha da Primavera me traga o teu perfume a tua graça e o teu aconchego Rainha da Primavera me traga a paz e a esperança do teu filho Jesus que esta casa e esta família receba todas as graças de uma nova primavera Mãe amada que na escuridão do meu coração nas dificuldades da minha casa nas tribulações do dia a dia nos traga a tua luz e o teu filho Nossa Senhora da Primavera que a partir desta primavera eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo que o teu perfume que o teu cuidado é a tua libertação estejam em minha casa Senhora da primavera Senhora da esperança Mãe do meu Senhor Redentor e Salvador que esta casa e esta família conheçam o teu cuidado a tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor Neste quinto dia da novena suplicamos a Nossa Senhora e Rainha da primavera que nos traga a alegria de servir ao Senhor que a alegria de ser de Deus invada a nossa alma e nos ensine a imitar a Virgem Maria a Virgem Maria que na alegria e no silêncio serviu fielmente a Deus que possamos servir e nos alegrar em Deus como Ele mesmo nos pede alegrai-vos sempre no Senhor repito alegrai-vos no Senhor Felipense 4 Amém Então apresente agora diante de Nossa Senhora diante do Senhor pedindo a intercessão da Virgem Maria as suas intenções vai colocando aí as suas intenções vai apresentando a Nossa Senhora as suas intenções ela que é a nossa intercessora fiel ela intercede por nós para o seu milagre assim como ela intercedeu naquele casamento em Cananda Galileia para aquele casal que já não tinha mais vinho e eles ali já a tristeza já ia tomar de conta daquela festa porque eles não tinham o que servir aos seus convidados e hoje é o dia da alegria hoje nós pedimos a alegria então se está faltando alegria na sua vida se está faltando vinho novo na sua vida vai pedindo agora a Nossa Senhora o que lhe falta hoje meu irmão meu irmão o que está faltando hoje na sua vida o que está causando tristeza no seu coração o que está causando tristeza agora na sua casa o que está causando tristeza na sua família vai colocando agora na presença do Senhor pela intercessão da Virgem Maria para que ela possa também interceder por ti junto ao teu filho amado Jesus e assim o milagre irá acontecer essa tristeza esse pranto se transformará em alegria porque onde Nossa Senhora chega ela vai com o Espírito Santo seu esposo ela vai com teu filho amado Jesus e tudo se transforma aquilo que está cinzento aquilo que está triste a tribulação que possa existir na sua vida na sua casa vai convidando agora Nossa Senhora para estar entrando agora na sua casa para estar entrando agora no seu trabalho aonde está a sua dificuldade aonde está agora a sua tribulação aquilo que você não está conseguindo resolver sozinho vai apresentando agora a Virgem Maria ela que é a nossa Mãe Santíssima a Mãe nunca abandona os filhos ela nos promete esta nova primavera esta nova alegria esse prazer em viver na presença do Senhor nós estamos neste mês de setembro é o mês amarelo o mês de advertência quanto ao suicídio tantas pessoas que tem uma tristeza profunda que não sabe de onde vem e acabam tentando contra a sua própria vida essa voz que fala ao teu ouvido que você deve tirar a sua vida essa tristeza que vem do fundo da alma que você não sabe como superar que você não está conseguindo superar você está triste do nada não sabe nem porque você está triste vai agora renunciando a essa tristeza vai entregando agora nas mãos de Nossa Senhora Nossa Senhora é aquela que acolhe as nossas tristezas os nossos medos porque ela é Mãe você que é Mãe você sabe o filho quando está triste quer o colo da Mãe quer que a Mãe acalente quer que a Mãe dê um abraço quer que a Mãe dê a segurança e nossa segurança está no Senhor através da Virgem Maria você que precisa agora de um acalento do Mãe de Mãe de um aconchego de Mãe vai se aconchegando agora no colo de Nossa Senhora ela te acolhe agora ela põe a mão sobre a tua cabeça e diz filho amado filha amada você é querido você é amado você não precisa se atormentar você não precisa se mutilar você jovem que está se mutilando nossa senhora olha para você agora e diz você é filha amada não se mutile você é linda diz você é amada assim como você é e assim como você está você é linda e você pertence ao Senhor Jesus Cristo nada pode te levar para outro lugar porque você é consagrada ao Senhor você é consagrada agora a Nossa Senhora vai se consagrando agora a Virgem Maria vai se consagrando agora a sua mente o seu corpo a sua alma todo o seu ser para que você possa realmente se entregar inteiro na presença do Senhor porque o Senhor vai tomar conta daquilo que é consagrado a Ele aquilo que pertence a Ele o inimigo não pode tocar o inimigo não pode tocar na tua vida e na tua alma porque você pertence a Jesus Cristo pelo batismo você foi consagrada ao Senhor você tem a marca indelével do Senhor em ti e o inimigo não pode tocar em ti e pelo poder agora do Espírito Santo de Deus pela intercessão da Virgem Maria seja liberta agora seja liberta agora de todo pensamento negativo de todo espírito do suicídio que esse amor possa invadir agora a tua alma que esse amor possa invadir agora o teu coração que você possa receber agora dos céus direto dos céus é derramado sobre ti agora um amor imenso um amor poderoso um amor que te envolve de tal forma que você não pode mais você não pode mais se conter porque o Senhor te envolve com o amor de Pai e Nossa Senhora te acalenta no colo com o amor de Mãe cantará Senhor escuta o clamor da tua igreja manifesta o teu poder vem pra reinar tu és o Senhor deste lugar escuta Senhor escuta o clamor da tua igreja manifesta o teu poder vem pra reinar vem pra reinar tu és o Senhor deste lugar o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Vamos agora te convidamos a rezar o texto de Nossa Senhora se você ainda não conhece você pode nos acompanhar esse texto foi dado ao padre Marcia Anastácio nosso pai fundador em honra a Nossa Senhora da Primavera creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pão supilados foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Na primeira primavera pelas mãos de Nossa Senhora esperamos uma nova primavera e por nossa comunidade por nossa vida então nós queremos pedir pela intercessão da Virgem Maria esta nova primavera em nossas vidas pela nossa comunidade renascidos em Pentecostes pede pela essa nova primavera pela sua comunidade pela sua casa pela sua família pede essa nova primavera agora vai pedindo Nossa Senhora que nos conceda essa nova primavera essa nova alegria esse novo de Deus na sua vida agora Maria está aqui ela está aqui tão certo como a que eu respiro tão certo como amanhã que se levanta que se levanta tão certo como eu te falo e podes me ouvir o Espírito está aqui ele está aqui tão certo como a que eu me sinto tão certo como amanhã que se levanta tão certo como eu te falo e podes me ouvir os anjos estão estão aqui eles estão aqui tão certo como o ar que eu respiro aleluia tão certo como o amanhã que se levanta tão certo como eu te falo podes me ouvir nesta primeira primavera pelas mãos pela intercessão de Nossa Senhora tomamos posse de uma nova primavera pela intercessão de Nossa Senhora tomamos posse de uma nova primavera pela intercessão de Nossa Senhora tomamos posse de uma nova primavera pela intercessão de Nossa Senhora tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A segunda primavera, pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pela saúde de todos os enfermos da nossa família e os amigos, aqueles que nos pedem oração. Então vamos entregando, vamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Pela nossa saúde física, nossa saúde mental e espiritual. Pela saúde daqueles que você conhece, que sabe que está precisando das suas orações. Vai entregando agora nas mãos de Nossa Senhora da primavera. Vai pedindo essa nova primavera. Vai pedindo um novo na vida deles, para que eles possam superar essa enfermidade. Pela intercessão de Nossa Senhora, vai visitando agora os hospitais, aqueles que estão com câncer. Eu te apresento, Senhor Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, a virgem do Jorge Eduardo. Entrego nas tuas mãos esse garoto tão jovem, só 12 anos, que está passando por essa dificuldade desse câncer. Eu entrego agora a vida do Téu, que está, que é recém-nascido, que está agora, não há o tempo. E olha com misericórdia, Senhor Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, pelas mãos de Nossa Senhora da primavera. Que possa chegar essa nova primavera na vida do Téu. Que possa chegar essa nova primavera na vida da minha família, minhas irmãs, meus irmãos. Todos que estão enfermos, meu irmão José Reinaldo. Eu entrego também àqueles irmãos de comunidade que estão enfermos. Recebe, Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Que eles possam receber essa nova primavera. O novo, uma restauração na saúde. Aqueles que estão, Senhor Jesus, doente da alma. Que estão depressivos, que estão angustiados. Vai recebendo o novo de Deus agora. Vai recebendo o novo de Deus agora na sua vida. Essa nova primavera que Nossa Senhora vem trazendo com vocês. Tão certo como amanhã quem se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora. Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Terceira primavera Pelas mãos de Nossa Senhora Esperamos uma nova primavera Pelas vocações dos renascidos em Pentecostes Pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco Então nós queremos pedir nessa terceira primavera Uma nova primavera na igreja Queremos entregar as intenções do Santo Padre, o Papa Cobre ele, Nossa Senhora da Primavera Com teu manto sagrado Visita ele agora com teus anjos, mãezinha Vai dando a ele essa graça de uma nova primavera Força para guiar a igreja do Senhor Para ser essa pedra, como o Senhor Jesus disse a Pedro E tu és pedra e tu és pedra e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja E o Papa Francisco agora é este que vem sucedendo O Papa Pedro, o primeiro Papa Que ele seja também essa pedra Que ele seja essa coluna forte na igreja Que ele tenha essa nova primavera dia após dia Da alegria de ser o instrumento de Deus Que leva o povo a servir ao Senhor A conhecer o Evangelho, a viver o Evangelho Toma nas tuas mãos Senhor Jesus Este que o Senhor escolheu para ser a coluna da tua igreja O Papa Francisco Dá-lhe força, dá-lhe sabedoria Dá-lhe unção e autoridade do céu Para que ele possa levantar a tua igreja Para que ele possa construir a tua igreja Espiritualmente construir a tua igreja Levantar a tua igreja Entregamos todos os padres, todo o clero Todos os bispos, todos os cardeais Entregamos o nosso padre, padre Moacir Anastácio Nosso fundador Entregamos todos os teatros Entregamos toda a igreja Todos os consagrados, leigos consagrados Entregamos todas as vocações Vocações sacerdotais para a nossa igreja Levanta vocações sacerdotais Para a comunidade renascidos em Pentecoste Vai chamando o Senhor Jesus Aqueles que o Senhor escolheu E pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera Vai colocando neles o desejo de servir O desejo de ser um sacerdote santo Ser um sacerdote renascido Ori e cantalaias Vai tocando nas vocações Vai tocando nas vocações da comunidade de vida Na comunidade de aliança Vai levantando as vocações santas Vocações firmes Pessoas decididas a viver pelo Evangelho A renunciar todas as coisas do mundo A viver a Tua vontade, Senhor Pela intercessão da Virgem Maria Que eles encontrem em Ti Essa nova primavera Essa alegria de viver E ser Teu E ser santos Ori alabalai Cantarabalai 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 A minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito resulta de alegria Aleluia Aleluia Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta quarta primavera, pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pedimos pela igreja e pedimos também por todos aqueles que se afastaram da igreja. Pedimos por nossa igreja santa, católica, apostólica, romana, que o Senhor possa tomar essa igreja com esse novo Pentecoste, que fez nascer a igreja. Que nós possamos, nesse cenáculo com Maria, Maria que estava ali no cenáculo com os apóstolos, onde eles foram visitados pelo Espírito Santo de Deus, e ali receberam a unção e a autoridade do Espírito Santo, para levar a palavra do Senhor, para levar o Evangelho. Não tiveram mais medo, não temeram mais as perseguições dos judeus, não temeram mais a morte, não temeram mais as prisões. Assim os apóstolos foram anunciar o Evangelho do Senhor, sem medo, sem privar a sua própria vida, sem guardar a sua própria vida, mas se doaram inteiros para que o Evangelho do Senhor fosse anunciado aos quatro cantos da terra. E nós queremos pedir por essa igreja, nós queremos pedir a esta igreja, que realmente, cada um de nós, possamos receber esta unção nova do Espírito Santo, nós que é que somos a igreja. O templo do Senhor é um local onde nós reunimos, mas nós, cada um de nós que somos batizados, cada um de nós que recebemos o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós que fomos consagrados à Santíssima Trindade, nós somos a igreja do Senhor. E é essa igreja que eu apresento agora, pelas mãos de Maria, que eu apresento ao Senhor agora, pelas mãos de Nossa Senhora da Primavera, cada um de nós, que nós possamos permanecer de pé, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, que essa igreja venha crescer, venha anunciar o Evangelho, com unção e autoridade, com intrepidez e desassombro, a palavra do Senhor. Manifestou o poder dos seus braços, consertou os corações, a soberbado, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, conforme prometeu a nossos pais, em favor da prosperidade de Abraão, Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria, Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria, Em Deus, meu salvador, meu espírito exulta, Em Deus, meu salvador, meu espírito exulta, Meu espírito exulta, Pela intercessão de Nossa Senhora, Tomamos posse de uma nova primavera, Tomamos posse de uma nova primavera, Tomamos posse de uma nova primavera, Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quinta primavera Pelas mãos de Nossa Senhora Pedimos uma nova primavera para todos os que anunciam o reino de Deus e que haja liberdade religiosa, onde o anúncio da palavra foi proibido. Já nós queremos entregar nas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela promete entrar na nossa casa com os anjos e expulsar todo o mal e libertar todo o mal. Nós vamos pedir também que Nossa Senhora entre nesses países que já estão proibindo o anúncio da palavra de Deus. Que Nossa Senhora possa entrar em cada país, em cada local onde a palavra de Deus está sendo proibida de ser anunciada. Aqui no Brasil, nós já temos perseguições contra o anúncio da palavra do Senhor, mas nós queremos entregar nas mãos de Nossa Senhora da Primavera todas essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que ainda não tiveram a experiência com o Espírito Santo, não conhecem o amor de Deus e guardam o ódio no coração e querem destruir a imagem do Senhor, querem destruir aquilo que lembra o sacrifício do Senhor na cruz por nós, porque foi pela Santa Cruz que nós fomos libertos, que nós fomos salvos. Muitas pessoas querem destruir aquilo que nos lembra o projeto de salvação do Senhor em nossas vidas, querem destruir a imagem do Senhor para que as pessoas não lembrem que um dia o Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz e naquela cruz ele derramou todo o seu sangue por mim e por você e a nossa salvação vem da cruz. Então nós pedimos a Nossa Senhora da Primavera que vá com os teus anjos visitando cada local onde o Senhor não é bem-vindo. Cada país, Senhor Jesus, que tem proibido o anúncio da Palavra, tem proibido anunciar a Palavra do Senhor, ler a Palavra do Senhor, anunciar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, vá enviando teus anjos com a Tua Mãe Santíssima a esses locais para libertar, Senhor Jesus, porque a nossa luta não é contra as carnes nem sangue, mas é contra os principados e potestades, é contra as forças espirituais desse mundo espalhada nos ares. E nós sabemos que não são pessoas, mas é o demônio que está agindo na vida deles, que está tomando eles para que eles não queiram ouvir a Palavra, não queiram ver a Palavra do Senhor ser anunciada, não queiram que as pessoas sejam libertas do mundo de trevas, do mundo da escuridão, da depressão. São pessoas que precisam do Teu amor, Senhor Jesus, que precisam conhecer a Tua Palavra, que precisam conhecer o Teu Evangelho. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, nós queremos que essas pessoas Te conheçam e que sejam libertas, que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, vai de encontro, Senhor Jesus, as autoridades que perseguem a igreja, as autoridades que querem proibir o anúncio da Palavra, ori alabalai xandari e cantalaias e pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, que vai caindo por terra agora, todas as autoridades que perseguem a igreja, todo o poder do mal que está perseguindo a igreja através das autoridades políticas, ori alabalai xandari e cantalaias, a autoridade do nome de Jesus, caia por terra agora toda a força do mal, todo o poder de Satanás que está agindo na vida dessas pessoas, que são filhos de Deus, que foram até batizados, mas que não reconhecem o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas, e que rejeitaram o amor de pai e o amor de mãe, mas agora pela intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora da Primavera, que nos promete trazer essa nova primavera, vai libertando agora essas pessoas, ori alabalai xandari e derecantalai e cantalaias, ori alabalai xandari e cantalaias, ou que a igreja do Senhor seja livre, que o anúncio do Evangelho possa acontecer, nos quatro cantos da terra, e que nada e nem ninguém venha proibir, porque a vontade do Senhor há de prevalecer, porque o poder de Deus, o poder de Deus vai acontecer, a graça do Senhor será derramada, Nossa Senhora vai visitando, Nossa Senhora vai entrando, Nossa Senhora vai entrando com os anjos, e todo o poder do mal vai sendo destronado agora, vai sendo dissipado agora toda a força do mal, pelo poder do nome de Jesus, e na intercessão da Virgem Maria, São Miguel Arcângel vai à frente, ori alabalai xandari e cantalai arabalai xandari e cantalai, o seu poder manifestará, a sua glória resplandeceu, o impossível ele fará, pois a igreja está a orar, vem me curar, vem me transformar, a minha família Senhor, a minha família Senhor, vem transformar, vem transformar, então vem me curar, vem me curar, vem me transformar, a minha família Senhor, a minha família Senhor, vem transformar, a minha vida, a minha vida Senhor, vem transformar, pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera, pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera, pela intercessão de Nossa Senhora, 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 pegamos posse de uma nova primavera, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de Nossa Senhora, Venha com teus anjos entrar na minha casa e na minha vida Rainha nossa, eu permito que entre hoje em minha família Eu permito que entre em meu coração Rainha da primavera, me traga o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego Rainha da primavera, me traga a paz e a esperança do teu filho Jesus Que esta casa e esta família recebam todas as graças de uma nova primavera Mãe amada, que na escuridão do meu coração Nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do dia a dia Me traga a tua luz e o teu filho, Nossa Senhora da primavera Que a partir desta primavera eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo Que o teu perfume, que o teu cuidado e a tua libertação estejam em minha casa Senhora da primavera, Senhora da esperança Mãe do meu Senhor, Redentor e Salvador Que esta casa e esta família conheçam o teu cuidado A tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor Nossa Senhora da primavera, rogai por nós e trazei-nos uma nova primavera Amém Então nesta alegria, esse dia da alegria Nesse quinto dia da novena Que Nossa Senhora nos promete trazer esta alegria Vamos cantando com o Kelvin E vai se alegrando nessa presença do Senhor Que Nossa Senhora vem trazendo em nossas casas Essa aqui não faz Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus Bem-aventurada porque ela acreditou Eis aqui tua serva Passa sem mim como tu queres, Senhor Meu Espírito exulta de alegria A minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus A minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria A minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta de alegria Oração final Ó Deus de misericórdia, infinita fonte de toda unidade Concedei que todas as famílias, todos os povos que clamam e pedem pela intercessão De Nossa Senhora da Primavera Recebam a cura e a libertação de todo o mal que aflige Que aflige as famílias e a sociedade Permita, Senhor, que a Rainha dos Anjos A fonte da graça, a serva do Senhor Entre em nossas casas com todos os teus anjos e santos E nos conduza a uma nova primavera de bênção Amém! Então, muito obrigada a você que rezou conosco essa novena no quinto dia Então, continue rezando conosco No dia 22, nós estaremos em nossas casas Celebrando Nossa Senhora da Primavera Então, se você puder, no dia 22 Desligue seus aparelhos eletrônicos Desligue a TV Dedique esse dia Consagre a sua casa nesse dia A Nossa Senhora da Primavera Traga a sua água benta Se você ainda não trouxe a água benta Para ser abençoada Para você aspergir na sua casa Nós temos missa ainda Quarta e quinta-feira Então, dá tempo você trazer a sua água Para ser abençoada Para você aspergir na sua casa E pedir que Nossa Senhora entre com os anjos Então, monte seu altazinho Adquira a sua imagem Se você ainda não tem Chame a sua família Reze um terço em família E peça a Nossa Senhora Que leve até a sua casa esta nova primavera Então, muito obrigada Que o Senhor te abençoe Que Nossa Senhora da Primavera Te conceda uma nova primavera Nesse dia Eu vivo só pra te adorar Em Espírito e em verdade Eternamente vou te amar Tu és Senhor Vivo de louvor Eu vivo só pra te adorar Em Espírito e em verdade Em Espírito e em verdade Eternamente vou te amar Tu és Senhor Vivo de louvor Vou te adorar Vou te adorar No teu santuário Com o teu amor Vou testemunhar Teu amor Senhor Teu amor Senhor Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Em Espírito e em verdade Eternamente vou te amar Tu és Senhor Vivo de louvor Eu vivo só pra te adorar Eternamente vou te amar